YouTube e você clica nessa matéria da Demência Digital que vale a pena você conferir. Tá bom, Lia? Beijo pra você, obrigado. Você é meio esquecido? É daquelas pessoas que pede óculos, chaves, deixa a carteira nos lugares? Olha só que curioso, no Aeroporto Internacional de Curitiba, em São José dos Pinhais, tem um setor que guarda os objetos esquecidos pelos passageiros que passam por lá. E aí tem cada coisa, viu? Até uma urna funerária, imagina! Uma urna funerária, aquelas de guardar cinzas, já foi esquecida. Será que tinha cinza dentro ou não? O Balanço Geral foi lá conferir. A Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Por dia, cerca de 15 mil passageiros passam por aqui. No vai e vem de pessoas, milhares de objetos são esquecidos ou abandonados. E todos vão para o departamento de perdidos e achados. Aqui a gente convencionou que primeiro a pessoa perde o objeto para depois achá-lo. Então, perdidos e achados. Esse setor é de itens que ainda aguardam pelo dono e estão quase indo para a doação. Eles são catalogados e separados nestas prateleiras e gavetas. E tem desde objetos considerados simples, como um guarda-chuva, até aqueles que você pensa. Como a pessoa esqueceu uma mala desse tamanho? Os campeões de objetos esquecidos são documentos, eletrônicos, celulares, notebooks e acessórios. Relógio, pulseiras, anéis. Esses objetos são muito esquecidos. E existem aqueles itens que vocês pensam, meu Deus, como é que ninguém veio buscar isso? Tem muitos, muitos itens que a gente pensa isso, Fran. Tem itens como um andador, que você vai ver ali, que é um objeto grande. Uma cadeira de rodas, como é que alguém esquece? Um carrinho de bebê. Então, são objetos muito grandes que as pessoas esquecem. E o mais interessante, as pessoas não voltam para buscar, né? Nessa outra sala estão os pertences que ninguém apareceu para reclamar. É um lugar quase secreto, porque poucas pessoas têm acesso. Malas, relógios, panela elétrica para fazer arroz, carrinho de bebê, andador, cadeira de rodas. No meio disso tudo, tem até coisas inacreditáveis, como essa urna funerária. No primeiro momento, a gente ficou receoso, mas nessa urna funerária ela veio vazia, então não tinha cinzas. Como nos entregaram como objeto esquecido, nós tivemos que registrar e catalogar. Mas até hoje, o dono dessa urna funerária não veio retirar. Marli contou para a nossa equipe que as histórias curiosas são muitas. No carnaval passado, que uma pessoa estava vindo de São Paulo para cá, e ela perdeu a sandália. E essa sandália tinha glitter, então nós apelidamos essa pessoa de Cinderela, porque ela perdeu um pé só da sandália. Banheiros e bancos na sala de embarque são os ambientes onde as pessoas mais esquecem os bens. E tem um detalhe, para o setor de perdidos e achados, vai apenas o que foi deixado no espaço físico do aeroporto. Muitas pessoas nos procuram, olha, eu esqueci minha pasta dentro do avião. Esses objetos que ficam dentro da aeronave não vêm para esse setor do aeroporto. A empresa aérea tem o seu próprio setor de objetos perdidos e achados, e ela vai encaminhar para o passageiro. O passageiro vai ter que buscar a empresa aérea. Pedro mora no Chile e veio com a família passar as férias na região de Curitiba. Ele perdeu a mala do filho, mas não teve sorte ao procurar. Vai voltar para casa sem a mochila. Na verdade é que não estamos mais preocupados porque ele vai pedir, procurar. Nem todo mundo é como Pedro. Perguntamos se as pessoas voltariam a buscar o que esqueceram. A maioria das ouvidas pela nossa reportagem disse que depende muito. Se você esquecesse algo, você iria buscar? Depende da validade, digamos assim, do que eu tivesse esquecido. Aí sim, senão, né? Tinha que ver se ia valer a pena voltar ou não. Se eu tivesse alguma coisa importante na minha bagagem, com certeza eu poderia voltar para buscar. Já esqueceu alguma coisa em aeroporto? Toda vez eu esqueço alguma coisa. O que você esqueceu já? Ah, já esqueci minha mala, já esqueci minha carteira, já esqueci alguns pertences. Volte e meia, estou esquecendo alguma coisa. E aí, o que você fez? Ah, eu fui para casa e dei como perdido. Quem extravia algo nos aeroportos paranaenses tem até 90 dias para reclamar. Depois disso, o item é encaminhado para doação. No Paraná, a CCR vai doar cerca de 3.500 objetos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Eles foram esquecidos nos aeroportos de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Vão ajudar outras pessoas, então acaba também, quem não veio buscar, dê um trabalhinho para a gente, grande, mas no fim das contas, não precisa ficar com a consciência pesada porque vai acabar ajudando outras pessoas também. Olha, e agora, já que estamos falando de achados e perdidos...